Observe o diagrama de conjuntos e suas interseções. Os números indicam as quantidades de turistas vindos da cidade K, que já visitaram Campinas, Ribeirão Preto e Araraquara. Dessa situação, é correto concluir que o número de turistas que visitou apenas uma dessas cidades supera o número daqueles que visitaram apenas duas dessas cidades. Então, vamos lá, pessoal. Turistas que visitaram apenas uma cidade. Eu vou pintar aqui de preto. Visitaram... É tudo no desenho, é visual. Visitaram apenas uma cidade. Está aqui no desenho. Aí eu vou somar essa galera. Vai ficar 23 mais 11 mais 36. Somando isso aqui... Vamos lá. 3 mais 1, 4. 4 mais 6, 10. Bom, 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. 70. Então, o que seria esse 70 aqui, pessoal? A galera que visitou uma. Apenas... Vou até colocar aqui. Apenas uma. Para você ficar ligado. Apenas uma. Então, 70 é a galera que visitou apenas uma cidade. Perfeito? Agora, eu tenho que encontrar a galera que visitou apenas duas cidades. Vou colocar aqui de vermelho. Apenas duas cidades seriam... Seriam o 14 e o 29. O 18 não entra porque o 18 visitou o quê? Três cidades. E ele está falando... A galera que visitou apenas, somente duas cidades. Então, seria o 14 e o 29. Aí eu vou somar aqui. 29 mais 14. Vai dar 13, vão 1, 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, o que significa isso aqui, pessoal? Apenas duas. A galera que visitou apenas duas cidades. Aí a pergunta dele é a seguinte. Essa galera aqui, supera essa em quanto? Vou colocar aqui. Supera. Em quanto? Aí, pessoal, eu tenho que diminuir. 70 menos 43. Pouf! Pedi emprestado. Vai ficar 10. 10 menos 3, 7. 6 menos 4, 2. Então, supera em 27 pessoas. Qual é o gabarito, pessoal? Letra E de Eu vou passar no TJ São Paulo.